E aí galera, hoje nós estamos aqui de novo, a equipe JRC, cançadores de pantalha, estamos indo em busca do oceifador, diz que o cara morreu lá e fica arrastando uma foice lá, e daí a turma que mora ao redor lá já viu um cara de preto passando lá, aquela foice arrastando o chão, e nós vamos lá galera, agora é madrugada, é ó, 4h22, 4h22, a madrugada, escuridão violeta, nós estamos indo, agora lá é estrada sinistra, só aguardar aí tá galera, já que nós voltamos aí, já nós voltamos aí galera, aí galera chegamos no local, local que nós prometemos fez, uma casinha aqui né, e aqui eu tô, diz que tem um espírito do oceifador tá aqui, o cara fica arrastando a foice, peraí peraí, peraí, não me engano isso, parece que eu vi a coice mexendo velho, ó a mão, não me engano, 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 parou, parou, parou mano, parou né, parou nada pô, vê lá, venha o pai de senso, opa, 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 ó, tá se manifestando já o negócio hein, coisa boa não tem aqui hein, peraíam 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 com umawan, não perda a maioria, no seu perda de limão? aí ser a doida velho nós nesse times aqui vamos, 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 vamos andar por aqui mano eu تو rimar os quartinhos quero abrir a porta para nós aí vamos abrir a porta blue Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Vamos prosseguir, vamos prosseguir? Tem um quartinho aqui também, pô. Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Uma cozinha, né? É, mora alguém por aqui. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ó, vamos encarar de frente, hein, sem correria, por favor. Vamos ver o que que é? Será que tá? Tem que ver a iluminação, tá, galera? Se não, isso, isso, tem que ir na frente. Isso, né, certo? Ó, dá isso aí pro refilmar também, né? Não, mas isso daí também. Se o lá fica perto de cima, tá? Olha, galera, sinistro. Isso mesmo. Aí tem que ser assim. Meu Deus do céu! Ó, aí, filma, filma, filma. Opa, opa, opa. O que que é aquilo, cara? Meu Deus do céu! O que é isso, que é isso? O que é isso, que é isso? Balançalho só! Mãão! Opa, opa, opa! O que que é isso, cara? Meu Deus do céu! Já chegou um jacos balançando. Nossa, cara! Uma coisa, uma força negativa aqui, né, mano? Nossa, mano do céu! Não! Vou acompanhar você, mano. Opa! Opa! Ó, a manifestação, galera, a manifestação. Olha só. Arano, cara. Meu Pai do céu! Meu Deus do céu! Que isso, mano? Manifestação. O negócio tá feio aqui, mano. Olha, tá tirando até o foco. Meu Deus! Mano! Nossa senhora, velho! Filma a mãe pega, velho! Filma a mãe pega! Olha o zoom aí, ó! Meu Pai! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Manifestação! Opa, opa! Tá cara VIP, filha! Cabuloso, mano! É! Meu Deus do céu! O que que você acha disso? Eliminou, homem! Tem coisa sobrenatural mesmo, homem! Tem outras coisas! Tem outras coisas! Vamos pra frente, vamos pra frente! É, 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 é que eu viro! Ei, galera, aqui tem um lava! Tem um lava, hein! É! Deixa eu, né, vou ficar na frente aqui pra iluminar, pô, hein! Isso, por favor! Ó, cara aqui, velho! Nossa, gente, pô! Cabinho abandonado, hein! Cabinho abandonado! Ó, pra dar aça ali! Dá um zoom aqui nas coisas aqui! Ah! Meu Deus! Olha só, cara! Opa, opa, opa! Cê viu, mano? Caraca, velho! Meu Deus do céu, cê viu? Caramba! Não tem nada, não tem ninguém ali! Não tem nada! É, o negócio tá ficando firme forte aqui, velho! Isso não é normal, não! Não, o negócio aqui é! É sinistro, né? O que que cê tá vendo, cê? O que que é aquilo ali? O negócio é estranho, velho! Olha só, mano! O que que esse negócio tá fazendo, hein? Caraca, velho, ilumina isso! Deixa eu ir pra frente aqui pra... Describe! Aí! Uma garrafa abandonada, velho! Cara, o negócio manifesta que é forte, hein, mano? É... Cês têm certeza que cês querem pra frente? Olha aqui, olha! Tem uma corda aqui pra tentar se enfocar! Ou não? Não sei, estranho, cara! Meu Deus do céu! Puta merda! Cara! Olha! Ah, não acredito! Que isso, cara! Isso! Ah, dá pra ficar esse negócio! Que lugar que é, amor! Ó! Meu Deus! Não! Meu Deus do céu! É do outro, cara! Nossa senhora! Abastando o lugar, hein? Meu Deus do céu, cara! Ai, meu Deus do céu! Olha uma manifestação! Celo! Meu Deus, cara! Que que é isso, mano? Essa corda alguém tentou se enforcar nela! Vambora, velho! Vamos, vamos, vamos! Vamos seguir o caminho, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ó, galera! Vamos embora, mano! Olha o que ficou lindo! Olha o que ficou lindo! Que louco! Que cara! Caralho do céu! Nossa senhora! Nossa senhora! É um local que é bem finista, né? Mas ainda nós não conseguimos ver, ainda não! Ver não, né? O ceifador, né? O ceifador! Vamos filmar até aqui! E aí, eu vou filmar! E aí, eu vou filmar! Boa tarde! É um local que é bem finista! a gente tá não é mentira galera como é que tá abandonado as piscinas piscina né mostra o quanto o mar dentro vem galera mas tá galo dentro da piscina pra vocês verem que o bagulho é antigo aí tem uma outra aqui ó eu tenho vários canos te abandonar olha ele tem uma espécie de cativeira Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar pra lá, mano. Ah, o cativeiro aí, vamos filmar aqui. Uma espécie de cativeiro. Vamos ver esse trem mesmo. Maluco. Você viu? Você viu? Escutou? Eu também. Tem um camurral aqui, pô, né? Opa, vai pra lá. Ó, parece vazio, gente. Caraca, tudo bem, galera. Você escutou? Você escutou, galera? Nossa senhora, você tá vendo ali? Tá ali, ali, ali. Meu Deus, o que é que é isso? Isso, o cabo é isso aí, não, né? Nossa. Que isso? Nossa, tá enganchado ali no chão, mano. Agora não tava nada disso. Olha o tamanho dos... A ponta do bagulho. Pega não, amigo. Pega não. Mas sabe o que que tem, cara? É tipo um choque na mão. Sinistro, velho. Sinistro, velho. Hoje aqui tá a manipeca da governança. O que será que tem dentro aí? O que será que tem dentro aí? Nossa, isso aí, galera. Tem uma carcaça aqui. Vamos ver. Parece de um carro abandonado. Mas ele é do ceifador, hein? Será não? Olha, você vê o negócio? Tá ligado aqui, galera. Vamos aqui, galera. Vamos filmar aqui. Olha a situação do negócio. As veifõe nesse acidente, irmão, tem que fazer. Meu pai. Vamo ali, vamo ali, vamo pra frente pra ver o que tem que ir. Vai, tá ligado aqui, cara? Vamos ver. Aqui, aqui, aqui. Aqui, olha aqui. E aí? oi olá 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 bá oi ou É louco, que susto o carro. Nossa senhora. Sustou? É, é o carro. Esse carro cantando aqui, tá assustando nós também, galera. Tá assustando nós. Galera, acho que nós vai ter que encerrar, é o vídeo. Ó, olha. Ó o vento. Nossa, galera, ó o vento tão gelado. Nossa, velho. Manifest. O que é isso? Opa. Escutou? Escutei. O vento, velho. Tá frio aqui, mano. Opa. Ó. Tomei ali. Escutou? Tô escutando um barulho estranho, hein. Galera, vamos encerrar esse vídeo aqui. Deixa o like, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like pra fortalecer o canal, dá uma ajuda pra nós lá. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E aí, toda vez que a gente fazer um vídeo, vai ser notificado. Valeu, galera. Deixa lá um like lá pra nós, pra ajudar. Dá uma força pra nós, galera. E se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal. Valeu? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.